O Open Banking é um hype ou ele veio para ficar? Olha, discutimos aqui na FebraBank há pouco em relação a isso. Nós vimos que a maioria dos bancos estão fazendo esforços já faz tempo para adaptar as suas arquiteturas a essa nova realidade do Open Banking, incluindo uma camada de serviços através de apps, integrando em um ecossistema. Desde uma perspectiva de tecnologia eles estão prontos. Desde uma perspectiva de cliente, obviamente nós acreditamos, igual que o setor todo, que é uma questão só de tempo, mas que os clientes vão se beneficiar da possibilidade dos bancos concorrer em um ambiente mais aberto. E resta um pouco esperar a regulação, que acompanha todo esse movimento da indústria. Na Europa já temos um PSD2 já um pouco mais definido. No Brasil, começando as discussões junto com o Banco Central e a FebraBank para fechar um pouco melhor essa regulamentação. Mas certamente vem para ficar. O que muda com o Open Banking? Olha, principalmente muda a forma em que os serviços são oferecidos aos clientes. Eventualmente eles podem ser oferecidos em um ecossistema onde várias empresas podem concorrer ao mesmo tempo. E o cliente pode escolher aquele produto que é mais conveniente e que ele goste mais e não só o de um ou outro proveedor. Isso abre frente para as fintechs? Abre mais frentes para as fintechs? Obviamente. Obviamente hoje também já é uma realidade. Os bancos colaborando com fintechs como um canal de distribuição e como uma fonte adicional de receita. E isso novamente também é um benefício no final para o consumidor. O Open Banking abre espaço para novos provedores como, por exemplo, as empresas de internet? Sim, claro. Desde um ponto de vista, digamos, teórico, é possível. Qualquer um pode conectar o seu aplicativo a um serviço oferecido através do Open Banking por qualquer instituição financeira. Claro, sempre, como falávamos, dependendo da regulamentação, de como ela vai ser. Mas a princípio, sim, qualquer um pode utilizar. Por isso se chama de Open Banking, porque não tem uma restrição. Ele é aberto.